Adeus amigo, vou deixar esta cidade Amanhã mesmo eu estarei de partida Mas levarei em meu peito esta saudade Ter um alguém que eu mais amei na vida Compreendi que o nosso amor é proibido Infelizmente não podia esclarecer Ela era jovem, eu era comprometido E teus carinhos eu não posso merecer Eu não consigo esquecer aquele amor E já não sai do meu peito esta paixão Será que ela está sofrendo a mesma dor Que está sentindo o teu pobre coração Mas eu sinto em deixar os meus amigos Minha querência que eu tanto estimei Levo a imagem desse alguém junto comigo Mas o passado eu jamais esquecerei Minha querência vem Minha querência vamo Obrigado.